Recentemente, surgiu uma campanha com muita força para que o cacique Raoni seja contemplado com o Prêmio Nobel da Paz. No seu entendimento, o que isso ajuda a dar visibilidade para a causa indígena brasileira? Bom, a metália que ele ganhou, Raoni, o tio Raoni, a metália que ele ganhou com o presidente Macron. Essa é uma... Não é metália, é papel especial. Um pequeno... Eu não vi ainda, ele colocou aqui no peito dele para reconhecer o trabalho dele, para reconhecer a luta do Raoni. E há muita gente que contra Raoni, muita gente que está falando que Raoni está ficando rico, está dando dinheiro. Isso aí não é verdade. Então, para isso que eu estava perto, olhando para ele, essa metália é para ele continuar preservar a natureza, continuar cuidar da Mãe Terra, cuidar do que que é... E ele merece o Nobel da Paz? É, o Nobel da Base. Ficar para continuar... Ficar em paz da Terra. E com a gente acredita, não tem saudade? Ficar em paz... E com a gente que ele... Obrigado.